E tamo de volta com mais... Napoleão! Vamos pegar esses guerrilheiros aqui e atacar esses caras aqui? Ou será que não dá? Puts, não dá! Droga, vou ter que manter meus guerrilheiros aqui no meio do mato Escondidos aqui Ih, não tá escondido não, cara Ih, não tá escondido não Bom, eu acho que eu consigo ganhar uma batalha com eles Se eu for atacado, eu consigo matar qualquer um que me atacar aqui Aqui tem uns caras Deixa eu ver, tem canhão aqui Esses canhões aqui eu vou mandar aqui pra cima, a melhor coisa que a gente faz Vamos lá O Provocador vem pra Madrid Cara, tem um exército gigantesco ali, né? Dá pra matar esses caras aqui, né? Tem uns russares, dá pra matar Cavalaria bem forte Esse maluco aqui, esses coraceiros Eu tô esperando mais dois turnos pra recrutar Então eu não vou ficar mexendo neles Acho que eu vou mexer neles agora Vamos vir aqui Já vamos vir aqui com os coraceiros E se os caras inventarem de atacar aqui Eu vou ter cavalo pra defender Vamos passar o turno Não tem mais o que fazer aqui Não tem nem grana Nossos exércitos estão escondidos aqui Esse exército vai tomar a mar de Barcelona, né? É isso aí Simbora O quê? Ih, eu vou falir Imminent Bankrupt Aparentemente eu vou falir Economicamente O que que vai me fazer falir? Exatamente Tem alguma coisa puxando muito da minha economia Deixa eu ver aqui Ahn Menos 398 no próximo turno Eu preciso jogar alguma coisa fora, então Alguma coisa eu preciso ir embora aqui Esse cara aqui custa quanto? 85? Eu vou mandar essas milícias embora, galera Vou mandar umas milícias embora Deixa eu ver aqui Menos 302 Esse exército aqui não pode ir embora Porque eu preciso tomar a cidade Mas alguém tem que vazar aqui Eu acho que eu vou mandar esse Eu vou mandar esse russado Deixa eu ver aqui Menos 118 Esse cara aqui fica Esse russado aqui vai embora E eu acho que eu vou mandar mais um lanceiro embora Droga Todo exército que eu recrutei Vou ter que mandar embora agora Deixa eu ver aqui 184 Tem que mandar uns caras embora aqui Deixa eu ver Umas milícias aqui Deixa eu ver Agora sim Vou ficar com pouco dinheiro Mas vamos lá Vou ter que ganhar uma batalha Vou ter que tomar uma cidade Pra ter dinheiro Saquear alguma cidade Senão eu vou falir Eu vou quebrar economicamente Se eu não saquear alguma cidade Que bom que os britânicos estão ajudando a gente Olha o cara descendo Filho da mãe Nossa Dois exércitos Como que tem dois exércitos inimigos aqui Caramba Contra guerrilas Tem uns caras aqui muito fortes Da França Sai fora Sai fora Ah fodeu Caramba Como que eu vou enfrentar esse exército inimigo aqui Eles tem Rauwitzels Eles tem 12 libras Eles tem Coraceiros franceses E Não é impossível Tá Vamos lá Se a gente lutar melhor A gente ganha 100 Caralho Esses caras são muito fortes Eu vou ter que matar esses contra guerrilas Depois destruir os canhões Matar os skirmishes Vamos lá Maluco Do nada Do nada um baita exército Infanteria de Enite Sí, senhor Guardias Sí, senhor Sí, senhor Guardia revolucionaria Sí, senhor Guardia revolucionaria Sí, senhor Infanteria para orden Arteira Cañón Cañón Arteira Cañón mediano Calderas Vámonos! Sim, senhor! Sim, senhor! Como me ordene! Sim, senhor! Ae, vamos lá! Eu vou tentar... Utilizar esses canhões aqui da melhor maneira possível, é claro. Atirando lá na frente. Vamos ver. Eu acho que pega lá. E aqui tem os voltigers, aqui... Eu vou tentar pegar esses... Esses... Contra guerrilhas que estão vindo. Talvez seja mais fácil matar eles... Do que ficar tentando matar o resto dos inimigos. Olha os caras jogando morteiro no canhão, cara. Putz! O morteiro reduz a moral, mas ele tem um... Um dano um pouco baixo, eu acho. Vamos fazer o seguinte aqui. Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Caramba! Olha isso! Uma ordem! Eu vou mirar nesses coraçados aqui. Já, já eles vão morrer. Mata o coraçado! Nossa, tá matando. Tá matando, tá matando ali. Nossa, minha cavalaria também tá morrendo! Minha cavalaria tá indo pro inferno também, por causa do dano dos caras ali. Caraca, eu nunca tinha enfrentado uns morteiros assim, cara. Tão precisos. Todas as vezes que eu enfrentei morteiros, cara, eu não acertava nenhum tiro em mim. Vamos lá. Ah, de novo, cara! De novo eu tomei um tiro de morte. Olha isso! Olha isso aqui! Caramba! Como é que pode, cara? Já era, meus cavalos... Ah, cara, não consegui. Não consegui, galera. Deixar a cavalaria chegar no inimigo ali. Caraca! Outra coisa também é essa chuva, né? Essa chuva tem prejudicado bastante a gente. Vamos vir pra cá com você. Vamos vir pra cá com você. Vamos vir pra cá com você. Vamos mirar aqui. Cadê o cavalo aqui? Vamos ir atrás dos caras ali. Vamos ir atrás dos caras ali. de onde? Eu vou atacar esses caras aqui. Vamos atacar esses... Esses contra guerrilhas. Droga! Meu canhão fugiu. Não pude impedir o canhão. Ah, o cara virou pra mim aqui. O cuzeleiro. Aí pudeu. Vamos matar aqueles caras ali com os nossos russares. O que que esses caras não estão atirando, cacete? Atira aqui. Boa! Tá matando tudo aqui. Ah lá, botão pra correr os caras aqui. Pô, a cavalaria voltou. A cavalaria voltou aqui. Vai ser difícil lutar contra a morteira, mas a gente consegue. Vem pra cá. Vem pra cá. Guardia revolucionária! Caralho, quanta... Quantidade de bomba, cara. Vem pra cá, cara. Nossos caras estão correndo, cara. Vamos tentar ficar do lado aqui do cara. Aumentar... Ah lá, botão pra correr. Guardia! Guardia revolucionária! Vai dar pra matar esses caras aqui, mas só se a gente usar os cavalos, né? Vamos lá. Os lanceiros! Ao ataque! Charge aqui. Os lanceiros... Caraca, os lanceiros. Vamos lá. Os lanceiros até que são fortes, hein? Estão atirando na gente aqui, maluco. Vamos correr pra cá, vamos pegar esses caras aqui. Ó, os caras daqui não vieram... Os caras tão até lá lutando, velho. Ahn... Nosso general teve uma morte heróica por algum motivo. Nossa, não deu pra ganhar. Cara, do nada, o exército escondido no meio do mato. E matou a gente, cara. O exército mais poderoso dos caras. Não tem como ganhar essa batalha, não. Impossível. Os canhões, tudo. É uma conjuntura. É uma conjuntura de coisas. Cara, morteiro é muito preciso, cara. Eu nunca vi um negócio desse. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Aleca, chega! Ataque! Caralho! Caralho! Ainda bem que eu perdi, porque eu economizei dinheiro, né? Olha isso, mano. Eu realmente preciso de um exército profissional. Esse era o nosso exército de guerrilha, né? A gente ia subir, ia matar os caras, perdemos. Os franceses estão muito putos, cara. Eles vão tomar a cidade agora ali. Os britânicos têm que subir e ajudar. É a única maneira de a gente ter vitória aqui. Ah, eles quebraram aqui. Aqui eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é voltar e defender aqui, né? Cadê as unidades recrutadas? Granadeira. Falta mais um aqui. Deixa eu ver. Falta mais um cara aqui. Guerrilla, casadores. Acho que eu vou recrutar uns dois aqui. Eles são bons. É, tá tendo revolta pra tudo quanto é lado aqui. Não tem o que fazer, não. Ah, deixa eu ver. Aqui, esse exército aqui só pode enfrentar esse exército aqui. Esse exército aqui é muito forte. Mas eu acho que eu consigo enfrentar. Só os meus canhões estão com vida baixa. Ó o britânico aqui. Que deveria me ajudar. Será que esse cara aqui consegue sabotar esse cara aqui? Vamos tentar assassinar o general. Droga, agente detectado. Corre. Aqui em cima já era. Não tem o que fazer. Vou desmantelar o que tá quebrando. Na real, deixa aqui. Deixa tudo do jeito que tá aqui, não faz nada. Esses caras tem que ajudar a gente, os british. Senão a gente tá ferrado. Não tem nenhum navio inimigo na costa. Cara, acho que o certo é... Ou vim direto pra cá. Ou vim direto pra cá. Ou descer. Vamos... Vamos fazer o seguinte, vamos descer. Esse exército aqui, lutar contra ele não seria uma ideia ruim. Mas eu acho que os caras vão tentar tomar a cidade. Deixa eu ver aqui, ó. Esse cara chega na cidade, esse cara também. Droga. Vamos ficar aqui na estrada aqui, que a gente pega eles no meio do caminho. Esse cara não chega aqui. Senhor. E é o seguinte. Esse cara consegue passar por aqui? Não. Esse cara consegue? Não. Vamos vim direto pra cá. A gente vai tomar Barcelona. Barcelona. Will be ours. E se der merda, eu fujo de navio, né? Parece que é a ideia mais inteligente. Ah, vamos trocar os cavalos aqui, né? Trocar os... Os... Draguns por coraceiros, né? Pronto. Ah lá, agora... Agora os caras não estão mais com a vida baixa. Perfeito. Os draguns vêm pra cá. Depois a gente... Faz a batalha aqui. Eu vou precisar dos caras de elite aqui. Pra tancar os tiros e... E conseguir matar os malucos. Esse canhão aqui tá chegando aqui. Melhor coisa que a gente faz aqui. Esses caras aqui... Olha só, olha só que interessante. O cara... Fugiu pra cá, pra dentro. Provocador. Eu... Não tem nada pra... Não tem ninguém pra duelar aqui. Sim, meu senhor. Esses caras como fugiram pra dentro da cidade, né? É coisa de covarde isso. Vamos pra cá. Esse cara consegue vir até aqui? Consegue. Vamos vim pra cá, pra esse caminho aqui. Ele não consegue lutar com a gente. Nem o general dele consegue. Ó, meu... Ah, eu tenho um exército vindo pra cá. Eu não lembrava. Eu não lembrava que tinha um exército vindo pra cá. E se eu descer com esse exército aqui? Eu ia subir ali... Mas o meu exército morreu. É melhor descer. Vamos tentar assassinar esse merda aqui. Droga. Agente detectado. Tá complicado. Uma porrada de agente. Nenhum deles consegue matar ninguém. Cadê? Guerrilheiro. Não tem general aqui. Vamos entrar cá. Vamos manter os guerrilheiros perto dos generais pra poder matar eles, né? Vamos sabotar esse cara aqui. Infiltrar no exército. E dar raras do exército dos caras. Pronto. Nos infiltramos. Olha só. Só tem dragão. Maluco! O cara é forte. Ok. Tem mais um guerrilheiro aqui. Vamos sair. Tem como sair daqui? Sabota, vai. Prédio. Agente executado. Beleza, tem problema não. Passar o turno. Mano, os britânicos foram pro meio do mar. São muito loucos. Vamos. Vamos. Amém. Ok Olha que interessante A região daqui de cima Revoltou Aconteceu uma revolta aqui Essa daqui já era, tá Essa daqui eu vou entregar pra França A de cima Ali em cima aconteceu uma briga E os caras foram tomar a cidade ali Interessante O que que aqui tá tendo greve de trabalhadores Forças Forças Guarneci Ah, parece que o sentimento pró-francês subiu, né Tem a ver com a questão do sentimento pró-francês Pega os caras, manda pra cá Tem pra cá também Tá, tem coisa quebrada aqui também, né Cara, não vou consertar não Na moral Vamos fazer uns negócios aqui Melhorar a economia dessas regiões aqui Aqui tem estrada boa Aqui precisa de estrada boa também Aqui também precisa de estrada decente Aqui já tem, né Mas eu vou começar a melhorar a economia dos lugares aqui Melhor assim Deixa eu ver esses caras aqui Não tem canhão, né Vem pra cá Entra aqui no exército do cara Olha Agora a gente tem um exército de popotós e de canhões, né E não vence esse cara aqui É impossível Ah, um espião francês Tá sacanagem, deixa eu ver Ah, o padre não faz O provocador faz alguma coisa O provocador consegue matar esse cara aqui, eu acho Vamos ver se eu consigo matar esse cara aqui Aqui teve uma revolta tão fodida que, né Vamos ter que esperar pra ver se a gente consegue conter essa cidade aqui Vamos vir pra cá Ah, já sei então o que eu vou fazer Vem pra cá com esses caras aqui Mantém essa cidade protegida aqui, né Ao invés de deixar ela revoltar Agora, será que já dá pra atacar esse cara aqui? Já dá pra atacar esse exército aqui O outro exército fugiu Amigo Agente Assassina alguém Falhou Corre Corre pra cá Vamos lá, vamos lutar aqui Bonitinho, bonitinho Ele tem unidade boa, mas as minhas são tão boas quanto Vamos lá Salva Bonitinho E vamos embora Ay, vamos lá Quêpré Apurado O que é isso? Sim senhor, sim senhor, soldados preparem os caixões, partilharia a ordem, sim senhor, sim senhor, guarda revolucionária, sim senhor, sim senhor, sim senhor, vamos lá, vamos vim cá para baixo, devagarzinho, já começa enchendo os cavalos de tiro, o sorte é que a gente tem os dragões aqui do nosso, os canhões de 12 libras aqui né, o ruim é que eles não chegam até lá, ou chegam, chegam, será que vale a pena mirar aqui, acho que vale a pena mirar, vamos tentar acertar o general, ele está no meio das árvores, mas acho que vale a pena tentar acertar esse cara, vamos vim aqui com esses cavaleiros aqui, espera, esses caras vão charlar a gente aqui direto, não é possível, vamos ver, vamos vim aqui, vamos vim para cá, já vamos esperar os caras aqui, será que eles vão fazer isso mesmo, eu duvido, vai tomar tiro, nossa, já morreu tudo aqui, já era, não, o cara fez mesmo velho, achei que ele não fosse fazer não, o cara veio para cima mesmo, aqui eles se ferraram aqui, mas ali eles tentaram, cara, vocês não vão matar não, coraceiros, ah, matou, bom, os coraceiros tancaram bem o dano aqui hein, contra o dragun deles aqui, é, a resposta é coraceiro, nessa altura do campeonato não tem como mais usar dragun e chesser, é coraceiro, mata esses caras aqui, arruma geral aqui certinho, arruma certinho aqui, vamos lá, continua atirando aqui bonitinho, vamos vim aqui com a cavalaria, metendo o tiro na direção do general inimigo, ativa aqui o bônus de velocidade, barragem, agora esses caras estão fodidos, ah, vamos vim aqui para essa direção, devagar aqui, devagar não, vamos correr logo né, esse é o melhor lugar para usar canhão, tomara que eu não acerte meus amiguinhos no processo, vamos matar aqueles draguns lá, os caras já chegam tomando tiro aqui, é muito bom cara, mira aqui já, não sei se vale a pena tirar os caras aqui do meio, porque eles vão tudo morrer, acho que eu vou fazer isso, tira daqui do meio, tira daqui e avança com as tropas aqui, pronto, 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 é para cá, atira essa milícia aqui, ataca ali com os dragões, bufa aqui com o general, vamos sair daqui para não morrer, começar a virar aqui no meio, vamos ver, temos que despejar o tempo, kan... 30 nitальные que GOGRL�, tentaram de lancer o Emmanuel, semestre, que se esconde slow, batem de lancer... claro que reconstruíram, Tenho medo de acertar os caras. Acho que não acerta aqui, não. Acho que tá indo certinho. Mira nos fuzileiros aqui. Nosso general tomou um tiro aqui do nada. Deixa eu vir pra cá. Rufa aqui a moral dos caras. Caramba, doido. Vocês estão errando tudo aqui. Meus coraceiros matavam todo mundo. Vamos terminar de matar os canhões aqui. Cara, os coraceiros são fortes, cara. Ainda bem que eu recrutei esses caras. Eu não tinha ideia da força que tinham os coraceiros. Aê, ganhamos. Caramba. Ótima batalha. Agora a gente tem um exército balanceado e equilibrado, né? Se vier cavalo pelas costas, o granadeiro defende. Se vier inimigo, charjá os caçadores, mas os fuzileiros destroem. Se tiver que matar os outros com cavalo, os coraceiros aguentam até o fim da batalha. É muito diferente das outras unidades. O que esses caras estão fazendo aqui? Esses caras estão fazendo aqui. Vamos vir aqui pro meio do mato. Vamos vir aqui com os granadeiros. Os caras meio loucos ali, né? Acho que não tem mais o que atirar aqui. Pronto. Desacopla aqui o menininho, rapaz. Vamos pegar os cavalos aqui, os coraceiros. E vamos matar esses inimigos aqui. Do nada vem um inimigo aqui. Onde é que ele tava? É um reforço? Eu nem sei. Onde é que esse cara tava? Apareceu do nada. Me deu... Veio me atirar do nada. Ele não foge por quê? Ah, olha o que ele fez aqui. Babaca. Eu conheço essa estratégia, cara. Eu já fiz muito ela, filha da puta. Vou botar a estaca. Vamos lá. Ó, tem mais de um aqui. Pronto, vamos lá. Mata tudo aqui com o charge. Acabou. Caramba, velho. Acabou a batalha. Cara, do nada. Beleza. Agora a gente curou bastante. Agora a gente matou tudo. Vamos ver o negócio. Nós precisamos de uma Suprema Corte agora. É a única coisa que vai ajudar a gente a pegar a última tecnologia. Isso é 6 mil. 6 mil. Pra poder ganhar o bônus do Suprema Corte. Vamos tomar Barcelona. É nossa. Vou forçar se redão. Pronto. Eu tô pensando em saquear Barcelona pra conseguir dinheiro. Eu preciso. Pronto. Saqueamos Barcelona. Olha a quantidade de dinheiro que a gente ganhou. 17 mil. Agora eu vou vazar daqui com o meu exército. Eu podia ir pra cima, pra Pirenes ali, mas depois eu vejo. Vamos consertar o que tá quebrado. Deixa eu ver o que tá quebrado aqui. Isso aqui é o que? É um lumber mill? Eu preciso melhorar a economia dos lugares agora, né? Não dá pra ficar... Sem dinheiro, né? Isso aqui é o que? Universidade moderna? Isso tá espalhando ideias pró-francesas, caralho. Fazer um colégio teológico aqui. Isso aqui faz o quê? Fábrica? Um é pra... Peraí, peraí, peraí. Um é pra... Um é pra... Um é pra soldado. O outro é pra... Um é pra soldado, o outro é pra canhão, né? Vamos fazer aqui uma... Vamos fazer primeiro o negócio caro aqui, né? Precisa. Vamos fazer infraestrutura nos lugares que alguns não tem nem estrada, né? Aqui eu não sei se vale a pena. Tem lugar que eu não sei se vale a pena fazer estrada. Aqui vale a pena. Aqui eu não sei, aqui eu não sei. Aonde tem... Aonde tem... Como é que se diz? Inimigo, talvez não valha a pena. Vamos fazer uma corte de justiça aqui. Deixa eu ver... Aqui eu acho que eu vou fazer um negócio de taxas aqui. Não. Cor de justiça... Aqui é melhor. Eu preciso de dinheiro, cara. Isso que eu consegui precisa me gerar uma grana a longo prazo, né? O teatro... Deixa eu ver... Não sei. Vamos recrutar algumas coisas aqui. Não dá pra recrutar mais as unidades de elite. Também não dá pra recrutar coraceiro. Vamos pegar os caçadores aqui. Deixa eu ver... Granadeiro também. Ou a gente recruta... Vamos recrutar granadeiro. Granadeiro é bom pra charjar. Beleza, gastamos uma bela grana aqui. E eu acho que valeu a pena com que a gente... Ah, tem que consertar aqui, maluco. Eu não vou consertar Barcelona, não. Deixa cair. Deixa Barcelona cair. Deixa eu ver quem tá isento de taxas. Aqui. Começa a taxar de volta. Os franceses vão tomar esse lugar aqui. Então deixa taxar de volta. Caramba, doido. Carai, doido. Carai. Não tem mais o que fazer, né? Vamos passar. Eu vou começar a saquear cidades. É o jeito. Pra ganhar dinheiro, tem que saquear. A essa altura do campeonato. Porque aí, dependendo de quem pega a cidade, ela se revolta. E eu consigo a cidade de volta, né? E eu consigo a cidade de volta, né? Olha esse ataque aqui. Eu tive a oportunidade de interceptar eles, né? Eu acho que eu vou só recuar. Declina. Não vale a pena a briga. O cara saqueou a universidade que a gente ia... O cara saqueou a universidade moderna, cara. O cara saqueou a universidade que a gente ia... A nobreza da Catalunha tá puta. Ah, mano. Continua puta aí. Olha, não tem como governar essa cidade, não. Olha isso aqui. Um monte de gente aqui numa cidade só. Não tem como governar isso, não. É impossível governar essa cidade aqui. Pode mandar cartinha à vontade, Catalunha. Não dá pra governar a cidade de vocês, não. Cidade de vocês é outro nível. Vamos pra cá, pra cima. Eu ia descer, mas agora a gente vai até o final. Vamos lá pra cima. Esses navios aqui, cara, é o seguinte. Deixa eu ver como é que tá a rota comercial aqui de Portugal. Ainda é de Portugal. A de lá de cima. Então vamos vir pra cá, pra baixo. Esses navios aqui. Talvez eu deva mandá-los irem embora, né? Tava aqui pensando. Quanto custa uma frota? Não tem como ver quanto custa, não. Deixa eu ver. Não tem como ver quanto custa, não. Maldito. Vou aumentar a taxa da nobreza. Que a gente fica um pouquinho mais rico. E a rebelião daqui eu tenho como impedir com essas unidades aqui, eu acho. O foda é que nessas rebeliões vêm unidades poderosíssimas. Vêm uns caras que tu fala, meu Deus, eu tava aí esse tempo todo. Vamos entrar aqui. Eu vou ter que voltar pra me defender, porque esse cara vai descer. Aparentemente, esse cara aqui tá pretendendo descer até aqui. Os britânicos vão subir aqui, eu acho que eles vão apanhar. Caramba, tá uma loucura isso aqui, velho. Vem pra cá. Vamos tentar assassinar o general aqui. Fale o... Eu vou eternamente falhar com essas merda. Vamos lá, vamos matar... Não dá pra matar o cara aqui. Tá de sacanagem comigo, né? Vamos lá, vamos vim aqui. Fala, correu, covarde. Cusão. É um cuzeiro, correu. Vamos vim aqui. Substitui... Uma infantaria por um cara desse. E substitui também... Ah, substitui dois caras, né? Esse aqui. E esse mais fraco aqui. Deixa eu ver... Alguém que tá com pouca vida. Esse aqui, vai. Ô, caralho. Vamos lá. Um... Dois, três. Beleza. Pronto. Agora eu tenho uns caras de elite aqui. Agora o negócio vai ficar diferente aqui. Agora a parada vai ser diferente aqui. Agora eu não vou apanhar pras tropas francesas igual eu tava apanhando antes, não. Vamos entrar aqui dentro. Caralho, tá cheio de unidade aqui na cidade. Eu não tenho o que fazer aqui. Meu amigo. Essa cidade, ela é muito... Olha isso aqui, cara. Olha esse exército aqui. Um monte de caçadores. Não tenho o que fazer aqui, não. Se o inimigo atacar, ele vai tomar. Cacete. Esse cara aqui não tem como... Não tem como defender dele, não. Vamos ir direto aqui pra cima? Se ele descer pra tomar a minha cidade, eu desço pra destruir a dele. Se ele vier aqui pra tomar essa cidade aqui, eu subo pra destruir a cidade dele. Aí ele vai ter que fazer alguma coisa. Ou a Iá não pensa nem um pouco e vai continuar vindo pra cima como sempre, né? Vamos lá. Eu creio que os franceses sejam mais inteligentes do que isso. Eu acho que eles vão subir. Estou cansado. Estou cansado. Alá. Não vou render. Caralho, o cara chegou na cidade. Os britânicos ganharam a briga ali em cima. Ah, o cara... Beleza. Olha o cara aqui, maluco. Cercou a cidade. Carta da catálogo... Vai continuar quebrado aqui. Não, eu não vou consertar nada, não. Vai continuar quebrado. Vamos vim cá pra cima. A gente consegue tomar a região dali de cima. Talvez eu devesse ter um líder guerrilheiro, né? Nesse exército aqui. Esse cara podia vir pra cá, né? Babaca. Vim pra cá, defende aqui. Ajuda a defender. Sobe. Academia militar... Academia militar... Deixa a gente recrutar uns generais, né? Será que vale a pena recrutar um general aqui em cima? Eu não tenho dinheiro. Droga. Droga. Eu acho que já dá pra matar esses caras aqui. Depois eu vejo isso. Vamos lutar contra esses caras aqui no meio. Vai ser uma mega batalha aqui. E aí eu vou tomar a Zaragoza pra mim. Vamos lá. Boa briga. E aí eu vou tomar uma batalha aqui no meio. E aí eu vou... E aí eu vou tomar um... Vamos lá. Vamos lá. E aí eu vou tomar um... Sim, senhor. Sim, senhor. Guardia! Grupo na ordem! Sim, senhor. Infanteria! Grupo na ordem! Sim, senhor. Senhor! Corpo na ordem! Sim, senhor. Senhor! Sim, senhor. Granaderos! Sim, senhor. Infanteria! A ordem! Sim, senhor. Estado maior! A ordem! Sim, senhor. Listo se a la espera, senhor. Sim, senhor. Granaderos listos! Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Infanteria à ordem Senhor Granaderos Senhor Grupo à ordem Grupo desmovilizado Grupo de combate listo Sí, senhor E vamos lá Vamos ficar bem aqui Acho que aqui é um bom lugar, né? Vamos vir pra cá Usar os canhões aqui pra acertar os caras naquela direção Se é que vai acertar Olha as nossas novas unidades O Alumbards Eu vou colocar eles no flanco Em cada canto pra cercar os inimigos Acho que essa estratégia é a melhor Vamos vir aqui Acho que dá pra enfrentar Cara, eu queria enfrentar o inimigo aqui Será que eu consigo enfrentar ele aqui? Nesse morro aqui Acho que dá, hein? Vamos ver Vamos pegar esses cavalos aqui E vamos ir pra cima daqueles caras São coraçados eles? São A mesma cavalaria que eu tenho Eles têm também Vamos ir pra lá Enquanto a gente arma os canhões aqui Faz a formação de quadrado aqui Ó, ó Vamos lá Eu acelerei o jogo Bugou o áudio Vamos vir aqui na porrada Enquanto isso os caras vão atirando aqui Eu acho Eles vão atirando em quem faltou Ah, os caras Tudo lá em cima Eles têm medo de vir pra cima de mim, né? Boa Botão pra correr aqui Acabamos com os caras aqui Não vai ter mais palhaçada aqui, não Vem pra cá Faz três linhas aqui Eles estão vindo pra cima ou não? Vamos armar o canhão Eu acho que eles estão Estão, devagar Tem uns lanceiros aqui Uns julãs aqui Começou a vir unidade de elite aqui Começou a vir uns caras foda Ó, esses caras vão vir pra cima Vai todo mundo tomar tiro Deixa eu ver Depois eles vão subir Esses ulãs Eita porra O canhão Não vai mais vir pra cima, não Não vai mais ter ulã Acabou, acabou Não tem mais esse cavalo Vindo pra cima Caralho Sabe qual foi a nossa vantagem? O inimigo não enxerga Os nossos canhões Não enxerga as nossas unidades Dentro dessa Esses matinhos aqui Aparentemente os canhões Ficam meio Fora do alcance também Agora os canhões Estão atirando E ninguém tá fugindo Não vai pegar É claro, né? Ó a bala Batendo na montanha aqui Será que eu deveria Me aproximar mais um pouquinho? Acho que eu deveria Me aproximar Só mais um pouquinho Não, aqui em cima É um ângulo tão perfeito Acho que eu deveria Vim cá pra cima Pra essa colina aqui Ó, tá pegando aqui, ó Vamos vim cá pra frente, então Caralho Que ângulo ruim Aê Vim aqui Vim aqui Vim aqui com os nossos cavalos aqui Se eles virem pra cima Eles vão ter problema Parece que acertou uns caras aqui O tiro Os franceses nessa campanha Eu já joguei algumas campanhas peninsulares E normalmente os franceses Ficam mais evoluídos Que a gente rápido Porém Eles não ficam com os canhões ruins, não Eu tô vendo poucos exércitos franceses Com canhões de 12 libras Com rau-itzels Com outros canhões de 9 libras Os canhões estão tudo fracos Os franceses parecem Tá tudo obsoleto Aqui é muito ruim de acertar o general, né Vamos mandar os coraceiros aqui Que se a gente matar esses caras A gente destrói o canhão Vamos lá Pronto Pegou aqui Já era Hum, já era No que pegou no charge Já era Matou aqui Vamos ver se os dragões Conseguem tancar Tá morrendo Tá morrendo Mata Maluco Olha os caras brigando Tamo ganhando aqui Eu acho Mira aqui nesses fuzileiros Aqui Beleza, derrotamos aqui Derrotamos aqui Eu vou recuar com o... Cara, os coraceiros Cara, os coraceiros são muito fortes Eu não quero perder esses cavalos aqui Senão eu vou perrar minha campanha Os canhões estão pegando aqui Bonito, né Os caras brigando, senhor Droga Droga, acabei perdendo esses cavalos aqui Os caras vieram pra cima de mim Eu acabei perdendo os caras ali Não teve como Ele vai me forçar a subir na montanha Sério? O que que esse cara tá fazendo em cima da montanha Com tanta gente? É o Pablo Marçal? Vou ter que ir pra cima da montanha aqui Formação de quadrado aqui Square Vamos lá Vamos lá Formação de quadrado ganha de dragão Não ganha? Ganha, ganha Ganha Acho que o certo aqui é mexer uns cargas pra cima, né Vamos lá Já que eles não querem jogar limpo A gente vai ter que jogar sujo com eles aqui, né Guardia revolucionária Com cuidado pra não se fuder aqui Devagar Eu ainda posso perder essa batalha Se alguma coisa der errado aqui Os canhões deles não me acertam Pelo que eu tô vendo Mas eu ainda posso perder essa batalha aqui Se eu fizer errado Eu vou pegar o último coraceiro que sobrou Tomara que ele não morra Cara, eu não queria subir colina, galera Subir colina é uma ideia tão merda É tipo burrice, sabe? Do ponto de vista estratégico E se eu vier pra cá? Será que seria uma burrice muito grande também? Vamos jogar esses caras Putz, esses caras vão atirar na gente se eu jogar aqui, né Os soldados estão todos cansados, cara Pra não morrer geral de cansaço Eu vou vir pra cá, pra esse lado E vou ficar esperando Senão eu tô ferrado Cacete, cara Tô tentando matar esses ulãs aqui Vamos mirar aqui Esses caras em mira Eles não tem range ainda Corre Rápido Os caras estão cansados Vai rápido, porra Agora sim Nosso inimigo não terá escolha a não ser sair das árvores, né Agora eu tô atirando aqui Eles não vão virar pra nossa direção Sequer tem como Vamos vir aqui Continua se movendo aqui Mira aqui na frente Acho que se eu mirar aqui Eu pego mais gente Vamos ver Agora sim, maluco Guardia revolucionária Guardia revolucionária Guardia revolucionária Vamos vir pra cá Eu acho que aqui, ó Ativa aqui os granadeiros Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um, dois Venha um pouco mais pra frente aqui É o jeito Vem pra cá Sim, senhor Infanteria de elite Granadeiros Filho de uma égua Tá atirando na gente O canhão tá virado pra cá Que eu não sabia Vamos ter que meter tiro aqui Pronto, aqui já era Já tá morrendo tudo Agora aqui já era Esses Chessé Vão tudo morrer Boa Só meter tiro aqui em cima Vamos se aproximar um pouco Tem um outro canhão ali em cima Jogando extra safe Pra não morrer Eu não quero morrer, mamãe Beleza, aqui já era Nossa, olha a velocidade Que esse cara atira, maluco Vão vir aqui Vão vir aqui Vem devagar aqui Ó, esse terreno é bugado Olha isso Terreno bugado do caralho Olha isso Nossa, olha isso Fica tudo tonto, cara Aí é complicado demais Infanteria ligera Vem você pra cá Guardia revolucionária Vem você pra cá Guardia revolucionária Guardia revolucionária Beleza Os caras estão cansados Vamos pra cá Olha Engraçado, né Vamos vir pra cá Infanteria de elite Infanteria ligera Ir pra cá Ir pra cá Boa, aqui já vai matar Os caras estão muito perto do outro Ah, os caras jogaram granada aqui Nossa Nossa Conseguimos encercar todo mundo aqui Beleza Já era aqui Beleza Beleza Um pouco Continua atirando Infanteria de elite Vem pra cá Vem pra cá Seca aqui Guardia Não, peraí, peraí Não Atira, caralho Cara, não tá morrendo não Caiu aqui Que demora pra morrer, velho Vem pra cá É melhor assim O cara falou Empensa com a cabeça agachada, idiota Caralho Guardia revolucionária A la ordem Beleza Beleza Essas milícias vão tudo morrer Nossos canhões estão acertando Nossos amiguinhos aqui Vira aqui Infanteria de elite Vamos vir pra cá Começa Ó os caras aqui Não Piro da mãe Tem uns caras aqui Quem são esses caras aqui, doido? Ah São os Voltigars Que seriam Os chassés deles, né? Os chassés de elite dos caras Daí é foda Beleza A gente tá botando pra correr aqui Guardia revolucionária Vamos pegar com a cavalaria aqui Aê, tá todo mundo fugindo Não tem árvore que proteja vocês, meu irmão Vamos vir pra cima Vai morrer todo mundo aqui na porrada No tiro Um soco na costela Aê, mata Aê, o tomo de nível, cara Mata tudo aqui Vamos lá Acabou aqui Acabou aqui Ganhamos aqui Ganhamos aqui Nesses merda aqui Pronto, morreu aqui General tomou tiro de quem, cara? Na moral Ah, os caras estão atirando no meu general aqui Auxílio da puta O pano de nível e tudo fazendo isso Nossa, o general foi exposto ali Falta só o general deles aqui pra morrer Infanteria ligera Olha isso aqui Granadeiros Charmjou meus granadeiros Filho da mãe Pronto, para de atirar Esses caras se provaram bem eficientes Esses guardas aqui Bom, eu espero que tenha acabado Ah, tem mais um granadeiro inimigo ali Tem mais uns caras escondidos Aê, acabou Caramba Batalha heróica Perdi um coraçado Perdi um coraceiro Eu vou ter que Recrutar mais um coraceiro Caramba Que batalha foda Vou ter que recrutar mais um coraceiro Vai levar mais quatro turnos Pra recrutar o cara aqui Complicado, galera Eu não vou ficar gastando tanta grana, não Bom Eu vou encerrar por aqui Essa foi uma boa batalha Eu tenho que Tengo que decir Que foi uma ótima batalha, hein Esses caras mataram pra cacete Essa guarda de elite aqui Eles não fogem Eles têm moral infinita Gostei desses caras aqui, mano Resistente a choque de moral Ele inspira as tropas próximas dele Se esconde na pôr Esse cara é foda Fui Amém 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 Amém